Fecha tudo de novo, vamos ficar em casa. Estamos ao vivo aqui direto da BR-316, próxima entrada de Mosqueiro, os caminhoneiros aqui fazendo uma paralisação muito justa, haja vista o sacrifício que essa turma passa na estrada. Nós não, nós enquanto cidadãos, nós passeamos, nós vamos para a casa das nossas namoradas, vamos para a festa, essa turma não, tem que tirar dinheiro do bolso para pagar o combustível, muito caro. Esse é o motivo da paralisação? É, não é só isso não, tem muito mais a ver com o ICMS que o Estado está cobrando da gente, o federal foi zerado, o estadual não quer zerar, 18 estados que não estão zerando o imposto do ICMS sobre o combustível, sobre o gás de cozinha, entendeu? E o impeachment dos 11 ministros do Congresso, lá do STF. É isso aí, fala mano! Também uma pauta nossa, do nosso Estado, é que nós não temos recuo aqui para poder encostar os caminhões. O governador botou um decreto, não pode trafegar a caminhão de 7 da manhã a 10 da manhã e de 5 da tarde até as 9 da noite. E que horas vocês vão poder trafegar? Pois é, a gente não pode mais trafegar e não tem local para a gente parar. Pois é, não tem acostamento aí? Não tem acostamento, tem um condomínio ali na frente, deixaram, não pode mais acostar lá, entendeu? Aí fica todo mundo espalhado na beira da BR, sem apoio nenhum, sem banheiro, sem local adequado, entendeu? Qual o recado que a gente poderia mandar para o governador? O governador tem que liberar, e ele tem que liberar isso aí para a gente, acabar com esse decreto dele, ou ele faz um estacionamento adequado para a gente. Essa restrição aí tem que acabar. É muito fácil você colocar uma restrição e não tem, não tem isso. Roda no sul do Pará, que você não tem nenhum apoio no sul do Pará, cheio de buraco, tudo horrível. Um monte de radar agora para prejudicar a gente, não tem nada disso, não tem apoio nenhum. O que eu observo é justamente essa, uma das maiores dificuldades de vocês, vocês não tem onde parar, né, meu irmão? Não tem onde parar, não tem onde parar. Você se sente marginalizado? Não tem onde parar nesse momento. Com certeza, com certeza, porque a gente fica exposto a ladrão, fica todo mundo parado aí na beira da BR, aí tu não tem apoio nenhum. Se não for o merendeiro passar para estar vendendo uma merenda para a gente, alguma coisa assim, se você quiser ir no banheiro, você não tem banheiro. Não tem banheiro. Esse movimento é em todo o Brasil? Todo o Brasil, todo o Brasil. Mas tem um grupo aqui do Pará. Tem um grupo do Pará, não tem líder, não tem líder. Tem alguma correlação com o governo federal? Estamos, estamos com o governo federal, como o colega colocou as pautas atrás. Certo. Então, é assim, é um movimento independente. É um movimento independente. E chamamos todo mundo, todo mundo que tem carro, que quiser vir, que deve dar apoio, está aqui, pode filmar. Aqui o pessoal deixando mantimentos aí, olha, água mineral, o pessoal do peixe deixando, o pessoal da verdura deixando coisa aí para a gente, entendeu? Eu estou observando que está passando só os carros pequenos, vem para cá, sem bom. É, porque a gente não pode ir contra a Constituição, deixar a via livre para poder passar os carros pequenos, ambulâncias, carro de oxigênio, como passou ontem à noite, o carro da... Os carros pequenos todos podem passar? Todos podem passar. Essa é uma decisão tomada... Pela classe. Pela classe. Pela classe. Não pode passar aqui dali. Só não pode passar. Aqui dali não pode. Olha, faz tempo que dali não pode passar. Vamos lá, vamos lá, segue bom, vivo! Nós estamos aqui próximo ao posto Marajó. Vamos aqui com a rapaziada. Vambora, segue bom! Bora ver aqui como é que está as coisas. Olha aqui, olha. Fechado completamente aqui a BR-316. Próximo aqui, entrada de mosqueiro, quatro bocas. Entendeu? Quem vem de mosqueiro para descer está tranquilo. Ô, 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 ô! Olha a boca aí! Olha a boca aí! Vai de, vai de. Calma, olha aqui, está tendo... Chega lá no canto e tem que ir para... Sei lá, ó! Ele fala, pode... Você quer ir para treinar o seu marido lá? Continuamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, mano. Não? Tá bom, mano. Tranquilo. Nós estamos ao vivo pela WebTV, segue bom. Está entrevistando, hein? Querido, espera aí. Bora aqui. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Continuamos ao vivo aqui. Tivemos uma dificuldade rapidinho. O pessoal vê a imprensa assim, pô. Fica com uma dificuldade de tamanho. Mas é assim, está aqui a BR-316. Quem está vindo de Castanhel, meu irmãozinho, pensa numa dificuldade. Polícia Rodoviária Federal está ali. E nós estamos aqui. Bora, bora. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Está atrapalhando o trânsito aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, o trânsito. Olha aí, o trânsito. Gente, para lá, o trânsito. A gente põe a nossa pauta. A gente põe a nossa pauta. A gente põe a nossa pauta. Não, esse é o rapaz. A gente põe a nossa pauta. O que eu quiser comentar. E puder ajudar a gente. O diferente das outras diferentes. O que é isso? A gente pode chegar a correr. Você está com o que é isso? Você está com o que é isso? Vamos cuidar, pauta. Vamos cuidar. Vou cuidar agora. A gente pode cuidar. Vamos cuidar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui não tem nada a ver com o governo federal, com nada. Nós queremos só o voto impresso auditável e os impeachment dos canais do STF. O governo federal não tem nada a ver com essa manifestação, ok? A manifestação é independente aí? É independente, não tem nada a ver com o governo federal, com nada. Beleza? Qual é o teu nome? Sérgio, Sérgio Gomes Nova. É porque ele agora disseram, né, que tinha uma relação a ver com o governo. Tá bom. Beleza? Tá bom? Nós estamos esperando aqui. Vamos chamar o cara lá. Tá, toma aguardando. Toma aguardando aqui. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver com o governo federal. Nada a ver. Nada a ver. Nós continuamos ao vivo aqui pela Web TV Sangue Bom, Sangue Bom Jornalismo. Você vai lá, compartilha nas páginas e nasce o Leite Sangue Bom. Foram chamar o coordenador lá. Vem aí, vem aí. Põe no chão aí. Bora aguardar. Vamos aguardando. Os carros continuam passando, olha aí. Mas aqui tem uma turma. Tá todo mundo passando normalmente. Os caminhoneiros estão tranquilos e tudo. Mas... Continuamos ao vivo aqui. Esperando uma pessoa que é o coordenador geral. Nós tivemos... Nós tivemos aqui várias pessoas que falaram aqui. Mas eu fui orientado a esperar o coordenador geral que está aqui em reunião. Mostra aí. Estão em reunião aí. E nós aqui aguardando alguém que possa realmente falar... Com muita... Com muita presteza, né? Com muita presteza, né? Com muita presteza, né? Com muita presteza. Com muita presteza, né? 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O diálogo nesse exato momento ficou difícil entre nós e a turma aqui dos caminhoneiros. Eles estão reunindo, tomando uma decisão, pediram para esperar, porque alguns falaram e tal, e teve aí um reboliço entre eles, porque tem uma liderança. Então eles pediram para a gente aguardar a liderança para vir falar com a gente, mas falei para eles que nós estamos ao vivo e que nós não iríamos de ligar a nossa máquina. Continuamos ao vivo aguardando a liderança. Se você quiser uma pautinha, do lado de lá, tem um cara de caminhoneiro de botão azul. Ele faz a liderança e ele conversa com o tiro. Entendeu? Ele está do lado de lá, ele está com a caminhoneiro de botão azul. Só vai cair esse caminhoneiro de botão azul lá, o moreninho. E aí tem umas passagens ali na frente dele. Tem uma passagem, até bem que vem na porta. Lá é a roça. Lá é a base de água, não tem nada. Comida, galera. Tá lá. E assim, maninha, o que que acontece? Uma pressa ruim, gente. Capa do outro, pra mim, o outro. Pra quem está querendo mostrar o trabalho de treinado. De manhã aqui, cara, a gente está cuidando do outro. De todo o entorno, tem que lembrar. E quem tem? De nada mais. Deixa eu acelerar. De nada. Não, você não vai. Você vai fazer o negócio aí, senhor. Você realmente quer. Você vai fazer o negócio aí. Deixa ela gravar. Ok, a gente vai fazer o negócio aí, nosso favor. Tô aqui. Você vai fazer o negócio aí, mano. Muito obrigado. O sangue bom já se encontra por aqui Sangue bom, vamos ao vivo, conseguimos aqui Sangue bom, sangue bom, comando geral do canal Ferras Sangue bom, eu sei que não está nada bom A situação do nosso Brasil Mas em especial, alguém teve que tomar uma atitude E essa atitude, ela veio desses valorosos caminhoneiros Que carregam o Brasil na costa E somos solidários sim Eu sou solidário aos caminhoneiros Porque eu sei, porque eu tenho um parente do que é caminhoneiro Eu sei o quanto eles sofrem, o quanto eles têm E acima de tudo, quando você trata do combustível Da alimentação, do pão de cada dia que leva a camisa do seu caminhoneiro Sangue bom, eu quero te ouvir É um movimento pacífico Um movimento justo Pode olhar aqui, falando bem aqui, pode falar Um movimento justo, um movimento pacífico, um bom de cordeira Aqui nós estamos vendo que os caminhoneiros Eles que vêm, a turma dialoga com eles Para eles encostarem, até aqui, do lado encostado Para eles serem convencidos também a participar Então é um movimento que é de interesse de todos Porque o plano Aí é baixar, se não me engano, o ICMS Para diminuir